Olá amigos e amigas de Camalaú, quero me dirigir principalmente aos profissionais de educação. Como foi dito num vídeo anterior, nós estamos efetuando o pagamento do abono salarial para todos os profissionais de educação. Professores, porteiros, motoristas, auxiliares de serviço geral, coordenadores, enfim, todas as pessoas que fazem a educação do nosso município. É uma forma de reconhecer o trabalho que vem sendo feito, o IDEB histórico que o município alcançou. Então, avisar a todos vocês, profissionais de educação, que o dinheiro, que o salário já se encontra em suas respectivas contas. Camalaú, é tempo de crescer!